Olá meninas do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari Inês, aqui do canal Mari Grego. Se você chegou agora, já inscreve no canal, já deixa o seu like, que isso será muito importante pra mim. Clica no sininho pra você receber todas as notificações, tá bom? Hoje estou aqui pra ensinar você a fazer um lindo porta guardanapo para a sua Páscoa, deixar a sua mesa mais encantadora ainda, ok? De orelhinho. Então, bora lá e vem comigo! Bom meninas, nós vamos precisar de um pedaço de juta, nós vamos precisar de EVA. Por que EVA? Porque aqui no EVA eu faço o molde, você pode fazer molde também numa cartolina, num papel de craft, o que você quiser, tá bom? Eu gosto de fazer um molde nesse EVA grossinho, tá bom? Você vai precisar de uma argola, né? Que nós vamos fazer aqui. Eu preciso de tirar, gente. Vou pegar aqui uma argola. O tamanho que você quiser, da pequena como da maior, tá bom? Não importa o tamanho, vai de gosto. Nós vamos precisar desse fiozinho aqui de rami, olha, né? Vou pôr aqui. Esse fiozinho de rami, vamos precisar... Eu vou usar esse também, é uma juta, fitas embalagens, né? É uma jutinha, ó, tá vendo? Ela é laranja, ó. É tipo um fio, parece um fiozinho de rami, mas não é, chama juta, tá bom? É um fio de juta, tá? Nós vamos usar ela também. E uma perolinha, se você quiser colocar na decoração, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, você vai fazer um molde, gente. Olha, o molde das minhas orelhinhas estão aqui, tá vendo? Eu fiz esse molde, depois eu vou deixar disponível ali. Ela tem cinco de largura. E aqui, da ponta até embaixo, ela tem dez, tá vendo? Dez centímetros. E aqui, ela tem três, olha, na base. Tá bom? Então, vamos lá. Na base, tem três centímetros, certo? Aqui em cima, ela tem dez, e aqui na largura, ela tem cinco, ok? Então, lembra, três, cinco e dez, ok? Você faz ela direitinho. Aqui tá o molde pra eu poder recortar aqui, poder usar na nossa juta, tá bom? Então, eu vou pegar um pedaço de juta aqui, vou colocar as orelhinhas aqui, assim, olha. Tá vendo, ó? E vou desenhar, né? A gente vai aqui com lápis ou caneta. Eu acho melhor, gente, até com caneta. Mas, se você cortar com a caneta, você não pode... A caneta, às vezes, deixa a marca. Aí, você vai recortar pra fora da caneta, tá bom? Ó, fiz uma aqui, esse lápis tá bom, então, tá tranquilo. Aí, faz a outra aqui. Como elas são separadas, você pode até fazer uma só. Você usa a mesma, né? Mas, eu fiz, quis fazer duas, porque, geralmente, perdi uma, tem outra, ó. Fez, tá vendo? Fiz, pega a tesoura, recorta as orelhinhas, ó. Lápis pra fora, tá bom? Pro lápis não ficar desenhado na juta. Então, gente, é muito simples de fazer. Muito fácil de fazer essa orelhinha. Pra deixar a sua mesa mais bonita, né? Mais encantadora. O porta guardanapo, gente, não é um item obrigatório, necessário, usar na sua mesa posta. Mas, é um acessório que deixa a sua mesa mais linda, certo? Então, a gente gosta de enfeitar, a gente gosta de decorar. Principalmente, quando é uma mesa pras crianças, né, gente? Você faz um domingo de Páscoa, de muito chocolate. Então, dá pra você fazer. Ok? Vou deixar esse aqui, ó. Cortei. Cortei as duas orelhinhas, tá vendo? Deixa eu descer um pouquinho mais aqui, ó. O celular, assim, abriu um pouquinho mais, assim. Isso. Cortei as duas orelhinhas, tá vendo? Cortando as duas orelhinhas, você vai pegar o quê? Você vai pegar o fiozinho da juta, que é esse aqui. Eu comprei laranjinha. E aí, a gente vai começar a encapar elas, tá bom? Então, primeira coisa, você vai começar a colocar a cola aqui, olha. Aqui, tá vendo, ó? Bem debaixo. E vem, você vai passar a cola por aqui e vai vir colando a juta, olha. Você vai colando. Muito simples, gente. Não tem o que errar, tá? Peraí que fica um negócio aqui. Não tem o que errar. Aqui, você vai pegar, ó. Armano vendaval aqui. Muito barulho de cá. Muito vento nesse apartamento, olha. Que bonitinha, tá vendo? E agora, você vai vir do outro lado. Colar o dedo faz parte, né, gente? Você vai colar o dedo. Olha. E eu sofrendo pié de colar dedo. Aqui, ó. Tá vendo? E agora, você vai ver aqui onde ela vai aqui, ó. E aqui, você vai cortar. Cortou aqui. Vamos terminar de colar. Eu gosto de fazer essa parte primeiro, gente. Porque, depois, se você dobrar e colar isso aqui depois, fica ruim. Gente, tá uma ventaninha aqui que tá fazendo um barulho. Vou fechar tudo lá. Peraí que eu já volto. Espera. Gente, tá um pé de vento aqui que vai cair um toró. Olha. Fiz a primeira. Tem gente que recorta. Isso aqui eu não recorto, gente. Em volta, porque eu deixo, eu gosto dele bem rústico, sabe? Nada muito certinho. Então, a gente fez essa. Vamos fazer a próxima orelhinha. Então, o que a gente vai fazer? Vai colar aqui, ó. A mesma coisa, ó. Muito barulho aqui, gente. Tá ventando, tá bom? Não liga os barulhos. O marido tá guardando as coisas. E aqui, você vai vir, ó. Passando, olha. Não sei nem se eu tô no centro, né? Vem com a colinha. É bom que essa colinha também, ela vai impedir da sua juta ficar abrindo, entendeu? E desfazer a orelhinha, né? Então, ela vai impedir isso. Isso, por isso que é bom até passar a colinha com isso daqui. Poderia fazer sem essa jutinha laranja. Mas é bom. Você mede aqui, ó. E corta. Pronto. Cortou bem. Até o final, ó. E cola ela aqui. Gente, super simples de fazer. Olha. Colei as duas, tá vendo? Olha. Colei as duas. O que a gente pode fazer? Dá uma diminuidinha aqui, ó. Aqui também, pra não ficar muito grosso. Na hora de você colocar na argola, pra isso aqui não ficar muito grosso. Então, eu dou uma diminuidinha. Nas pontinhas aqui, diminui os três centímetros, você pode fazer menos, tá bom? Mas na hora de cortar, eu posso diminuir. Fez isso, o que você vai fazer? Você vai dobrar pra dentro, olha. Você vai dobrar aqui e vai colar as pontas, ok? Então, vamos lá. Muito simples, gente. Muito simples, muito fácil de fazer, ó. Põe a escolinha no meio, fecha. Tá vendo? Põe a escolinha no meio, fecha a ponta. Olha como vai ficar a orelhinha. Bonitinha, né? Segura, cola, colou. Vem aqui, ó, vai fazer igualzinha a outra orelhinha, ó. Tá? Vamos lá. Fazer aqui a orelhinha, ó. Põe cola aqui dos dois lados. E fecha. Aqui não vai aparecer tanto, porque depois a gente vai enrolar o barbante aqui. Fecha. Segura um poquitico. Muito fácil fazer, gente. Muito fácil. Deixa eu ver se o volume... Depois a mãe, depois eu corto. Olha, as duas orelhinhas prontas, tá vendo? As duas orelhinhas prontas, nós vamos colar uma na outra aqui. Tá bom? Então, olha, nós vamos colar uma na outra. Então, vamos lá. Passa um pouquinho de cola aqui, ó. E vamos colar uma na outra. Certinho, gente. Certinho, certinho, certinho. Deixa eu ver como tá essa orelha. Muito linda nossa orelha. Olha, gente, que coisa mais fofa. E o píris já tem mais uma pronta aqui também de orelhinha. Só pra poder fazer. Olha, já fiz duas, tá vendo? Olha que bonitinha. Fica muito linda, né? Então, a gente fez isso. Agora, a gente vai reservar esse daqui pra gente começar a trabalhar com a argola, tá bom? O que que a gente vai fazer? Vou pegar a argola. Essa daqui, se eu não me engano, ela tem três centímetros de largura do lado de dentro, tá bom? Do lado de fora ela tem quatro. Essa argola. Você pode fazer com o tamanho da argola que você quiser. Você vai pegar esse fiozinho de raminho aqui, ó. Uns dois metros e meio dá, tá bom? Um. Vou medir aqui. Dois. Dois e meio aqui. Você vai pegar aqui. Olha. O que que você vai fazer? Eu coloco um pinguinho de cola aqui pra que pro fio não escapar, tá bom? Então, nós vamos embolar todinho esse fio aqui. Vou achar o centro aqui pra começar. Põe só um pinguinho de cola, gente. Só um tiquinho. E colo o fio aqui, ó. Ó. Colando o fio com vocês, ó. Colo. Tá vendo? Colou, vou passar. Isso, gente. Peça bem atenção agora, que isso é muito importante. Olha, passei, certo? Passei. Então, eu vou enrolar ele pra cá, não vou? Então, antes de eu enrolar pra cá, eu vou apertar ele e vou passar em cima, ó. Eu vou cruzar nele pra segurar ele. Entendeu? Não é só a cola que vai segurar. Porque pode escapar, né? E depois vai ficar feio o trabalho. Então, você segura. E agora, você passa de novo em cima dele, ó. Você dá duas voltinhas em cima dele. E você vai começar a passar todo o fio de rami em volta. Não se preocupe em ficar meio grosso, meio altinho. Não tem problema, porque o trabalho, o nosso trabalho aqui é rústico, né? Então, você começa a passar, olha, todinho aqui, tá bom? Então, eu cortei aqui dois metros e meio. Vamos ver se vai dar. Acho que dá. Olha, você começa, tá vendo? A passar o fio. Olha o jeito que vai ficando. Bonitinho desenando. Bonitinho, né? Continua passando o fio. Então, eu vou dar uma adiantada pra não ficar muito tempo, porque o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Ó, gente. A última voltinha, tá vendo? Olha. Fiz tudinho, olha. Tá vendo? Aí, aqui, ó, você vai deixar uma aberturinha. Você não vai fazer tudo. Tá vendo esse abertinho aqui? Aqui é onde nós vamos colar a nossa orelhinha aqui. Tá vendo? Olha, eu vou colar ela aqui. E vou passar o fio também em cima, vou passar o fio nela pra segurar bem ela aqui também, ó. Vou passar aqui a cola quente, ó. Vou passar aí a cola quente. Vou colar ela aqui, ó, bem retinha. Bem retinha de frente, olha. Tá vendo? Você vai colando ela aqui, ó. Ó. Você cola ela, você carca ela. Colei quase, gente, quase. Tá quase colado, quase. Tem que segurar mesmo. Aí, eu colei, tá vendo? Agora, você vai continuar passando isso aqui, aqui. O fio, você vai continuar passando em volta dela pra ela ficar firme, ó. Tá vendo? Você continua passando o fio, ó. Aqui pra fechar tudinho. E vai passando sobre ela também. Agora, aqui, o que que eu faço? Ó, eu dou uma voltinha nela, ó. Olha o que eu vou fazer agora, ó. Ó. Vou dar uma voltinha, três, duas voltinhas, acho que tá bom. Três voltinhas nela e vou passar o fio de volta. Pra quê? Pra segurar ela bem, tá vendo? Aí, eu fui pra lá. Agora, eu vou pra cá, ó. Ó, mais duas, três voltinhas nela, pra segurar bem ela, gente. Tá vendo? E agora, eu venho pro fio pra cá, ó. Olha. Aqui, você coloca uma colinha. Você vai vendo onde tá. Deu, passou. Coloca uma colinha aqui pro fio não escarpar. Ó. Cola, ó. Colei aqui na frente, tá vendo? Tô pressionando o fio, ó. Pra ele manter bem coladinho. Aqui, o que que eu vou fazer? Vou cortar. Ó. Cortei o fio, tá vendo? Cortei o fio, vou passar a cola. Pera aí, gente. Vou passar a colinha aqui embaixo, olha. Embaixo do fio, tá vendo? Vou pressionar com a tesoura. Ó. Não aparece nada, gente. Não fica feio, nada disso. É pra prender mesmo o fio, tá bom? Prendemos o fio aqui. Prendi o fio, olha. Bonitinho atrás, tá vendo? Bonitinho na frente. Olha que pelezinho, pililico. Tá vendo? Agora, nós vamos fazer o que aqui? Um lacinho, né? Vou fazer um lacinho aqui. Vou pegar o mesmo pedaço de fio que sobrou, tá vendo? Você pode fazer de três ou de dois. Eu vou tentar fazer de três aqui, ó. Vai ficar mais legal. Ó, corta o fio, tá vendo? Cortei de quatro. Vou fazer, ó, pra ficar bem cheinho o lacinho. Pega os dois lacinhos, ó. As duas pontas juntas, tá vendo? E você vai fazer o lacinho. Vai ficar bem grossinho, gente. Senão, fica aquele lacinho merreco, feio. Né? Então, eu gosto de um lacinho bem bonitinho, bem cheinho. Vai ficar bem redondinho, olha. Muito fácil, gente. Fazer esse lacinho. Um lacinho pronto, tá vendo? Olha, bonitinho. Nós vamos colar onde? Ele aqui, ó. Tá vendo? Nós vamos colar esse lacinho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Vamos pôr a colinha aqui, ó. Bem generosa. Deixa eu colar o lacinho aqui. Pronto, gente. Olha que coisa má fofa. Gente, eu gosto desse cebitado. Talvez vocês não gostem, né? Então, você pode dar uma cortadinha, sabe? Assim, pra não ficar muito cebitado. Você dá uma cortadinha. Mas eu não corto muito, não. Agora, a gente vai colocar aqui uma pérolinha. Eu vou pegar a pérolinha. Ó, gente. Tá prontinho. Agora, a gente vai vir com essa pérola. Essa pérola é uma cartela que eu compro, ó. Na lojinha de chinês, tá vendo? Eu comprei dessa pérola grande. E ela já é autocolante, tá vendo? Ó, no dedo. Mas, mesmo assim, eu passo uma colinha quente aqui pra ela não escapar, tá bom? Então, você vai pegar a cola quente, vai colocar aqui, ó. Né? Um tiquinho. A pérola já tá com o autocolante. Melhor ainda, ó. Olha isso, gente. Eu gosto dessa pérola grande, porque a orelhinha é maior. Se a orelhinha fosse um pouquinho menor, se você quiser fazer um pouquinho menor, também pode. Mas eu resolvi, olha, fazer ela um pouquinho maior pra destacar no guardanapo. Então, gente, olha que lindo. Espero vocês terem gostado. Eu vou colocar lá no porta guardanapo pra vocês verem. Então, no guardanapo, quer dizer. Ó, gente, eu vou colocar aqui as duas que eu fiz, tá vendo? Eu vou colocar uma no guardanapo rosa, pra você ver. Vou dobrar aqui bem bonitinho. Olha, dobrando. Essa no guardanapo rosa, porque laranja com rosa combina super. Olha, gente. Que lindinho, né? E vou colocar num creminho. Vou colocar nesse aqui, creminho, olha. Tô dobrando aqui pra vocês, olha. Olha, gente. Aí, vocês escolhem qual tá mais bonitinho, né? Olha, gente. Que vocês possam decorar a mesa de vocês. Que vocês tenham uma boa Páscoa na presença de Jesus, né? A gente sabe que o coelho não bota ovo. A gente já conhece toda a história. Mas a gente pode, sim, realmente brincar com as nossas crianças, com os nossos filhos. E decorar a nossa mesa com orelhinhas, sim. Por que não? Tá bom? Então, sejam felizes e boa Páscoa. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Se divirtam. Olha que lindo. Então, meninas. Espero vocês terem gostado, tá bom? Um dos nossos orelhinhas pra deixar a sua mesa maravilhosa, encantadora, tá? E se você quiser saber algo mais sobre mim, lancei um curso ano passado sobre artesanato na mesa posta. Então, lá tem tudo que você pode imaginar. Você vai aprender a fazer desde jogo americano, lugar americano, guardanapo, porta guardanapo, descanso de talheres. Vou te dar várias dicas de mesa posta. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição se você quiser saber algo mais sobre a respeito do nosso curso. É só você entrar aqui no nosso link, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.